O implante dentário é indicado para todos os pacientes que perderam um ou mais dentes. Então, para você que usa aquela ponte móvel, a dentadura que tanto incomoda por tantos anos, chegou a hora de mudar. O implante funciona da seguinte maneira. Nós instalamos um pequeno dispositivo de titânio, substituindo a raiz do dente perdido. Após um tempo de cicatrização, colocamos um dente de porcelana em cima desse pino e devolvendo a toda a sua função mastigatória. Então, para você que tem o sonho de realizar o seu implante dentário, venha para a Oralcim Francisco Beltrão, que nós vamos atendê-los com muito carinho.